Olá, pessoal! Eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom, Saturno acaba de entrar definitivamente em Aquário. Aconteceu agora, perto das duas horas da manhã, horário aqui do Brasil, fuso horário de Brasília, nós tivemos a entrada definitiva de Saturno no signo de Aquário, onde ele vai permanecer até março de 2023. Então, nós teremos aí um período bastante grande, praticamente dois anos, né? Dessa energia de Saturno no signo de Aquário, mas que será crescida daqui a pouco, no sábado, da entrada de Júpiter também nesse signo e os dois vão fazer uma conjunção exata na segunda-feira, dia 21, retomando um evento astrológico lá da Idade Média, né? Que nós já falamos isso aqui num vídeo lá atrás, né? Que eu fui colocando as datas das últimas conjunções Júpiter-Saturno, inaugura um período aí de 200 anos em que essas conjunções vão acontecer em signos do elemento ar. O elemento ar tem a ver com o social, tem a ver com as ideias, tem a ver com o movimento de aprendizagem da humanidade, de uma certa forma, e está relacionado, portanto, à nossa evolução intelectual, científica, filosófica, e isso, evidentemente, vai se materializar na nossa forma de organização social, já que Saturno e Júpiter são os chamados planetas sociais. Eles vão construindo as estruturas sociais. Bom, quem entra na frente é Saturno. Saturno, ele é um planeta da ordem, ele é o planeta da organização, ele é o planeta que quer pegar as coisas e criar com elas estruturas que durem e que reflitam, que representem a nova consciência, né? Então, toda vez que você tem um aprendizado, toda vez que você tem uma abertura de consciência, Saturno quer que você construa algo no mundo físico com isso, que tenha uma representatividade física no mundo. Então, o que ele vai pedir agora, a partir desse momento que ele entra no signo de Aquário? É como se, até então, nós tivéssemos tido uma sessão de brainstorming, né? Muita coisa foi surgindo, muitas ideias, muitas ideias em vários setores da sociedade. Então, houve, assim, um boom de invenções, de ideias, de posições e visões e filosofias. Enfim, uma profusão de coisas foi criada. E agora Saturno quer ficar aquilo que realmente tem possibilidade de ser construído na nossa sociedade. Então, esses dois anos que nós vamos ver, serão momentos de pegar tudo aquilo que a gente aprendeu, toda a nova consciência que foi se abrindo, principalmente desde 2012 pra cá, quando nós entramos num novo ciclo galáctico, né? Pegar tudo isso que aconteceu de lá pra cá e agora dar corpo pra isso, dar função social, inclusive. Porque aquilo que era, então, só discurso, só ideia, apenas planos e até utopias, né? Podem, agora, passar pelo crivo de Saturno e começar a colapsar em estruturas. Se a gente for falar do ponto de vista físico, né? Na questão da física quântica, por exemplo, É como se agora nós saímos daquela zona de probabilidade de onde o elétron poderia estar para o colapso da onda, né? Agora se formando a partícula. Então, assim, agora se materializa, agora se estrutura numa determinada posição. Então, é basicamente isso que nós vamos viver nesse período com esse Saturno no signo de Aquário. Agora, trazendo um pouquinho mais aqui para os acontecimentos possíveis, o que que essa passagem de Saturno traz, vamos dar uma olhada, porque é sempre importante ver as últimas vezes que Saturno esteve em Aquário. Vale lembrar que ele tem um ciclo, né? Que varia de 28 a 30 anos. Então, sempre nesse período ele vai estar repetindo aí o seu signo. E a gente vai olhar agora as últimas vezes que Saturno esteve em Aquário, quais foram os principais eventos que aconteceram, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. Evidentemente que não acontecerão as mesmas coisas, nem com a mesma natureza e nem com a mesma intensidade. Até porque nós teremos Júpiter também junto com ele, coisa que nas outras vezes que nós vamos ver aqui não aconteceu, tá? Então, nós vamos estar olhando para esse posicionamento de Saturno naquilo que lhe traz mais de essência, porém, saiba que as coisas que vão acontecer do Aravante, elas não serão exatamente as mesmas ou com as mesmas colorações, porém, em essência, sim, elas terão muita ressonância. Então, vamos lá ver o que aconteceu nas últimas vezes em que Saturno esteve em Aquário. Vamos pegar o período da década de 60, em que Saturno esteve no seno de Aquário, de 3 de janeiro de 62 até 24 de março de 1964. Os principais acontecimentos que nós vimos aí. muitas nações africanas tiveram sua independência. Então, foi um período de muita independência que tem a ver muito com a energia de Aquário. A energia de Aquário tem a ver com a questão de grupos ganhando identidade. E, portanto, nações que até então eram apenas grupos ou etnias, elas reivindicam uma identidade, portanto, uma independência. Então, nós tivemos isso aí muito lá na África, mas nós também tivemos uma coisa bem saturnina, que é limitação, que é imposição de barreiras, que foi o embargo a Cuba. Então, nós tivemos também essa situação toda aí. E a crise dos mísseis, que aconteceu nesse período também, que levou quase que o mundo a uma conflagração entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi um ponto, assim, crítico da Guerra Fria. No campo das religiões, nós tivemos o papado aí do João XXIII, e ele instaurou o Conselho Vaticano II, com uma reforma nos ritos e parte do dogma da Igreja Católica. Então, foi um período também de olhar para uma estrutura e modernizar a Igreja. trazer a Igreja, que ainda estava presa em estruturas extremamente medievais, e trazê-la mais próxima do mundo moderno. Então, nós tivemos mudança na forma como a místia era conduzida, a questão da retirada do latim, ou seja, toda uma modificação na estrutura para abrigar o novo. Nós tivemos também o assassinato do Kennedy, nesse período, e aqui no Brasil, o governo de João Goulart já sofrendo a grande oposição das elites, e que iria, como vocês podem ver aqui, o finalzinho do trânsito de Saturno por Aquário foi uma semana antes do golpe que trouxe a ditadura militar. Então, foi só Saturno entrar em peixes, e é por isso que eu defendo aqui que o ascendente do Brasil é peixes e não aquário, porque foi justamente a hora que Saturno entra no ascendente do Brasil, nós tivemos a questão de uma mudança estrutural que foi o fim da democracia da República Nova, para a entrada na ditadura militar, que pegou e vigorou ao longo dos anos 60, 70 e 80. Então, esses foram os acontecimentos desse período, do início da década de 60, quando Saturno esteve em Aquário. Depois, a outra vez que Saturno esteve em Aquário foi entre 16 de fevereiro de 1991 e 21 de maio de 1993. O que nós tivemos aí, e que foi bastante surpreendente, que a energia de Aquário é muito rápida, ela é repentina, surpreendente, foi o fim do Pacto de Varsóvia, em função até da queda do Muro de Berlim, que aconteceu lá em 89, quando o Saturno fez conjunção com o Netuno. Então, houve a conjunção de Saturno com o Netuno, e depois o Saturno entra em Aquário, e nós temos aí o fim, portanto, da Cortina de Ferro, chamada Cortina de Ferro, e o que aconteceu logo em seguida, em agosto já de 91, foi aquele golpe para derrubar o Gorbachev, e, portanto, aquilo desencadeou rapidamente a desestruturação, a decomposição da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, portanto, começou ali um monte de independências, Letônia, Lituânia, Estônia, Bielo Russo, enfim, todas essas repúblicas, Armênia, Azerbaijão, que faziam parte daquele grande conglomerado que era a União Soviética, se esfacelou e cada um pediu sua independência, e depois já começou-se a ensaiar o que seria lá na frente a guerra ali das ex-repúblicas da Iugoslávia, né, quer dizer, da Bósnia, da Croácia, então, todo aquele contexto que viria depois. Ao mesmo tempo que um grande bloco estava se desfazendo, um outro grande bloco se formou, que foi a União Europeia através do Tratado de Maastricht, né, a aprovação do Tratado de Maastricht que criou a União Europeia e aqui nós, para a América Latina, criamos o Mercosul, né, nós tivemos também a questão do perdão a Galileu, ou seja, mais uma vez, um movimento da igreja, né, trazendo a igreja para o século XX, no caso ali, né, e era justamente olhar para essa questão de modernizar a igreja, ou seja, trazer a questão da igreja olhando para a ciência, não mais se contrapondo à ciência, então, houve o perdão de Galileu como um gesto simbólico, né, para fazer uma reconciliação entre ciência e fé por meio dessa visão aí, lá com o Papa João Paulo II, né, né. No Brasil, nós tivemos o impeachment do Collor e lá no Peru, nós tivemos o Fujimori com a ditadura, então, veja que interessante, né, o aquário é um signo muito relacionado aos parlamentos, né, aos congressos, às assembleias, de um modo geral. No Brasil, nós tivemos um congresso derrubando um presidente e lá no Peru, nós tivemos um presidente derrubando um congresso, então, movimentos opostos. É interessante observar essas coisas, parece que você tem um movimento de um lado e algo, um contraposto, né, do outro. Então, você tem uma dissolução de um bloco, que foi o soviético, e a formação do bloco europeu. Aí, você tem a derrubada de um presidente pelo congresso e você tem a derrubada de um congresso por um presidente. Então, essa balança, ela oscilou aí na mão de Aquário e Saturno foi o fiel da balança que foi criando aí as estruturações para essas situações todas que nós vimos. Aí, o que nós podemos esperar dessa passagem de Saturno por Aquário agora, que começa hoje, dia 17 de dezembro de 2020 e vai até dia 7 de março de 2023. Bom, se nós pegarmos em essência o que aconteceu nessas duas outras vezes, eu não vou estudar as anteriores, lá da década de 30 e tudo mais, senão o vídeo ficaria muito longo, mas você pode fazer também esses estudos, foi o fim de velhos blocos geopolíticos e o surgimento de novos. Então, nós podemos esperar, isso já está acontecendo, com um polo novo surgindo ali nos países asiáticos, então, o bloco asiático tem uma tendência de se consolidar, de ter uma posição maior e outros blocos geopolíticos se desfazerem, se desmontarem, se desorganizarem. Também, nós vamos ter reforma dogmática, então, pode ser que a igreja novamente tenha que vir a trazer para o seu corpo doutrinário atualizações em função das mudanças que o mundo está vivendo e a igreja não pode ficar atrás porque ela perde inclusive os fiéis, ela perde inclusive o poder, e há uma tentativa sempre da igreja de, apesar com muita dificuldade e fazer mudanças muito tímidas, mas ela avança a passo de formiguinha trazendo a modernidade para dentro da igreja, o que é muito combatido pela ala mais conservadora, então, existe sempre esse embate e nós vamos ver isso acontecer também nesse período aqui, desses dois anos que nós vamos viver Saturno em Aquário. Revoluções e independências, então, aquelas etnias que estão sendo massacradas, elas poderão reivindicar a sua autonomia e até mesmo a sua independência, aqueles processos que já estão em andamento, como por exemplo da Catalunha, pode ser que tenha um recrudescimento desse movimento e até quem sabe essa independência tão esperada do povo catalão, apesar das dificuldades que se apresentam para que isso aconteça ali na Espanha. e os parlamentos, as assembleias, os grupos, eles vão estar mais fortes do que o poder individual. Então, os parlamentos vão trazer mais, vão ressoar mais aquilo que é o novo ou que é a mudança, mas também serão focos de ações que vão tentar calar os parlamentos, calar a voz da população por meio dos seus representantes, então nós vamos ter esses movimentos que representam todo um ajuste de forças, já que Saturno não olha pelo viés que nós olhamos de certo ou errado, nem de direita, de esquerda, nem de progressista e conservador, o Saturno quer materializar uma nova ordem, não importa como seja essa nova ordem, se ela vai ser democrática, se ela vai ser ditatorial, então ele vai trazer aí um esforço para materializar uma estrutura política, blocos políticos, alianças políticas e uma nova face geopolítica no planeta. Isso é do ponto de vista do coletivo, o que vai estar acontecendo aí no coletivo, vale lembrar que Saturno terá, e eu já falei em vídeo anterior, três momentos, ele vai fazer quadratura com o Urano, que é o próprio regente de Aquário e Saturno é corrigente, então de uma certa forma ele não está numa energia que lhe é estranha, ele está numa segunda casa dele. Então, há aí um embate bastante grande, há uma ruptura geopolítica e há uma reestruturação dessa geopolítica em modos diferentes, porque o Urano, a energia de Aquário e de Urano perde sempre aquilo que é fora do padrão, sempre vai falar do extraordinário. esses dois anos que nós vamos viver vai ser o extraordinário dentro do campo da política, da economia e da religião. Então, essas estruturas todas vão trazer algo extraordinário, que não significa que será algo bom ou algo ruim. Vai acontecer aquilo que é a materialização do nosso nível de consciência. Então, para algumas nações pode ser um momento muito bom, um momento de independência ou de reorganização, de reestruturação e de caminho para o futuro, para outras nações cujo nível de consciência é ainda tosco, primitivo, vamos dizer assim, totalmente desconectado do mundo real e do mundo moderno e até nega a modernidade, essas vão sofrer mais, porque elas vão acabar criando estruturas retrógradas num mundo que vai estar cada vez mais em convulsão e mudanças e aí sofre-se mais. E se querer, é a mesma coisa você querer andar de charrete no meio da Avenida Paulista, no trânsito da Avenida Paulista, querer manter uma estrutura conservadora e antiga, numa estrutura moderna, então você vai sofrer muito, vai passar muito aperto. Então, a gente tem que olhar para o futuro e desejar a modernização na nossa sociedade e essa modernização ela passa por também questões que envolvem tanto essas questões envolvendo direita e esquerda, porque cada um deles também tem a sua visão do que seria o moderno e do que seria o futuro. A direita vindo mais pelo sentido liberal da economia, com a diminuição do poder do Estado e tudo mais, a esquerda já querendo estar do promotor de justiça social, vendo essas questões da imensa desigualdade no mundo então esses temas eles vão continuar sendo urdidos e o ideal seria que se chegasse num acordo como eu costumo dizer muito numa solução que contentasse o bode e deixasse a cabra virgem mas está difícil porque como a gente vem falando são crianças que estão brigando no parque uma jogando pedra na outra e cada uma defendendo seus heróis seus mitos e tudo mais e não conseguem enxergar para um projeto de nação então falta um projeto de nação falta um projeto de decência humana falta um projeto de resgate humano na verdade e as pessoas estão mais preocupadas em se quem vai ganhar as eleições vai ser a direita vai ser a esquerda se vai ser fulano vai ser beltrano então fica uma disputa quase que de jogo futebolístico do que propriamente mentes pensantes maduras e adultas sentadas olhando para os problemas que nós temos e trazendo soluções para os problemas e não soluções para os seus grupelhos que ficam aí brigando cada um com seus interesses e as pessoas cada vez mais individualizadas em torno do seu nível então essas nações essas populações que estão ainda presas nessa infantilidade vão sofrer muito com esse processo de Saturno em Aquário porque o mundo vai estar construindo estruturas mais modernas vai estar avançando naqueles campos que for permitido avançar porque nós estamos também passando por um processo de transição planetária e essa transição como eu falei ela está convidando a gente a participar da transformação mas existe muita recalcitrância no mundo muita resistência a assumir o moderno a seguir com a Terra nas mudanças que ela está propondo e aí nós estamos tomando na cabeça com pandemia com crise econômica e com outras questões que vem vindo aí de termos geoclimáticos e geofísicos geológicos e é o que a gente vai ter que viver então é um processo de aprendizagem de lição bastante dura Saturno é um planeta de lição ele é uma espécie de um mestre teina e reinador ele vai mandar você fazer lá as 100 reflexões e não vai aceitar 99 ele quer as 100 reflexões para você ter aquilo que ele acha que você merece então a gente precisa fazer a nossa tarefa de casa e precisamos reformar a nossa estrutura em termos de nível de consciência trazer a consciência à Terra trazer a nova consciência à Terra porque daí Saturno vai nos auxiliar ele se torna o nosso campo de possibilidades mas quanto mais infantis nós nos tornamos quanto mais recalcitrantes e resistentes quanto mais a gente fica segurando nossos brinquedinhos debaixo do braço e batendo o pé fazendo birra derrubando beicinho mais Saturno vai ser duro com a gente porque ele é um professor bastante rígido e ele não vai amolecer com a linha de corte que ele vai colocar com a gente e aí é hora de crescer e isso serve também para a vida individual onde Saturno estiver passando no seu mapa astrológico naquela casa naquele no signo de aquário onde tiver aquário no seu mapa é ali que as principais lições vão trazer o seguinte mantra cresce garoto cresce garoto então é ali se é na casa de relacionamento se é na casa de finanças se é na casa da saúde pede para que haja um crescimento parar de ser a vítima parar de se fazer de querer chamar atenção querer colocar culpa sempre nos outros olhar para si assumir as responsabilidades que lhes são próprias não ficar delegando essas responsabilidades a salvadores da pátria que não existem a salvadores alienígenas que não vão vir aqui para nos salvar a salvadores religiosos que também não vão vir aqui nos salvar a nossa salvação depende da nossa ancoragem de consciência e ação no mundo recolher-se buscar a voz interior buscar o alinhamento a essência mas não ficar só parado nisso dentro de casa esperando que as coisas por si só se rearranjem não é sair no mundo e agir ser o agente da própria mudança como diz Mahatma Gandhi esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixe aí seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui se inscreva vai lá aperte o botãozinho de inscreva-se até aparecer inscrito e também ative o sininho que assim você recebe notificação toda vez que nós colocarmos vídeo novo aqui no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e um grande abraço